Música Fala galera do Nós Nerds, estamos aqui no evento da Microsoft do PUBG PlayerUnknown's Battleground no prédio da IGN, na área competitiva de games deles Vocês estão vendo aqui a decoração atrás de mim, uma coisa toda voltada para o jogo mesmo O pessoal fez uma ambientação animal aqui dentro, vocês podem dar uma olhada aqui nos cenários Tudo voltado do jogo, todo esquema do jogo que a gente tinha aqui dentro Ali atrás a gente está com um negócio bem legal que você pode tirar foto Tem uns props, tem uns capsets, arma do jogo e tal para tirar foto Coisa oposta que a gente fez E está rolando, obviamente, dá para ver aqui no fundo, mais ou menos O Tauhato Borrachudo e o Tecnosh Estão jogando, o Tecnosh é o cara que teve o maior número de kills em uma partida Devem ter ganhado ou morreram O Tecnosh tem o maior número de kills da América Latina em uma partida de PUBG Então ele veio aqui, o pessoal está jogando O cenário que eles montaram lá é uma coisa incrível, sensacional Estão chamando a galera para jogar, tem sorteio de prêmios E o que mais temos sem falar? Cara, PUBG é o jogo sensação de 2017 Você pode até não gostar, mas tem que reconhecer que o jogo é bom É legal, é divertido Virou uma febre É o jogo mais vendível da história Não tenho o que falar E estamos aqui, como sempre, nós nerds Cobrindo evento É isso aí galera, abraço e até a próxima Se você comprou um Xbox One X em uma loja oficial do Brasil Entre neste site e resgate de graça uma cópia digital do jogo PUBG até 31 de dezembro Aproveite esse presentão de Natal da Microsoft Até a próxima